E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera Muito obrigado, vocês tão mitando, tão ajudando demais o Tubarão, muito obrigado mesmo Você que tá chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, marca o sininho Você que já é inscrito também, deixa o like Galera, é o seguinte, consegui essa foto aqui com o meu camarada, ele tem o app de desenvolvedor da empresa lá Entendeu? Olha isso daqui, novo item que tá pra chegar, quem sabe na próxima atualização 1.6.1 é a pólvora, galera Deixa no comentário aqui o que vocês acham que essa pólvora vai servir Eu já tenho em mente, pode ser pro morteiro, pode ser pra... pros explosivos, né? Desrubar as casas, pá, e mina, entendeu? Aquelas minas de explosivos lá, pode ser que dê pra utilizar lá Olha isso, pode ter certeza que essa informação aqui é 100% quente É um produto que vai vir no jogo, esse item vai vir, de certeza Não sei se vai vir nessa próxima agora, mas pode ser que lá na frente venha, entendeu? Porque é muito da hora, cara, o jogo tá espetacular, tá certo, tem muita gente reclamando aí Que o jogo teve a atualização prejudicando quem tá começando E beneficiando quem já tem a moto, entendeu, galera? Tá muito difícil realmente ter moto, tá muito difícil de continuar no jogo Porque você começou de um jeito e agora tá de outro Principalmente com o muro, né, galera? Que a grande maioria da galera gosta de fazer a casa, né? Montar uma base pro multiplayer Eu, particularmente, não esquento a cabeça com o multiplayer Porque eu sei que o multiplayer não vai vir agora, entendeu? Então eu não tô me preocupando com base Tô me preocupando em evoluir o mais que eu puder ali, entendeu? Ao invés de eu ficar perdendo tempo, indo na floresta Catando madeira, pedra, pra poder fabricar, pra usar na base, né, beleza? Deixa no comentário o que vocês acharam dessa imagem aqui Eu achei fenomenal, top demais E, galera, pra mim tá faltando 5 motores pra finalizar o gerador 2 eu já tenho, agora eu tenho que correr atrás de mais 3 Eu vou na pedreira e na parada de motoqueiro Ver se eu consigo, galera Vamos lá ver esse vídeo aqui Vou puxar gameplay aqui rapidão aqui, ó Vou nem sair do jogo aqui, ó Vamos lá, vamos puxar aqui rapidão aqui Que até carregar, né, a gente vai trocando uma ideia aí Tem a parada do motoqueiro Vou tentar só pegar geral lá E também, galera Eu vou na pedreira lá, pegar aquele baú lá Pra poder ver se eu consigo motor, cara Tô desesperado atrás de motor, cara Desesperado Vamos entrar aqui, vamos ver como é que a gente vai sair aqui A gente não pode morrer, né? Que eu tô com aquela mochila lá Que você morrer aqui, eu vou pirar, malandro Tem que ficar muito esperto aqui, galera Tem que ficar muito esperto As paradas mudou aqui, ó Vamos ver quantos tem ali, ó Já vamos... Já vamos sapecar ele ali, logo ali, ó Ih, travou, galera Travou aqui, ó Tá vendo aqui, galera? Tá vendo aqui que não mata eles? Puto, bugou Quase que eu vou de rala aqui, hein, galera Rapaz Dá maneiro Vamos pegar tudo que tem direito aqui desse palhaço aqui Vamos pegar aqui tudo aqui O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai deixar de fora aqui, hein, galera? Vamos deixar de fora, pá Beleza Vamos, cadê a nossa moto? Não quero pegar esse ribeado, não Pegar a nossa moto aqui, galera Botar as paradas na nossa moto aqui Show de bola Vamos colocar Pistolinha aqui Vamos colocar essa paradinha aqui Beleza Vamos encher aqui, ó Hum, tinha que dar pra encher, né, galera? Tinha que dar pra encher Vou jogar a mochila fora E outra mochila aqui Jogar fora Beleza Vamos Vamos beber essa água aqui, ó Vamos usar essa água aqui Já tô com vontade de mijar Vamos mijar na cara desses otarek, porra Ficou de bronca com a gente aí, ó Ficou de bronca com a gente aí Vamos mijar nele aí, galera Toma Toma que aqui é insanidade, galera Porra Sempre É um sufoco, cara É um sufoco essa parte aí Tubarão sempre, porra, fica Boladão Não quero essas roupas, não, cara Não vou pegar essas roupas, não Essas roupas aqui Vai atrapalhar, beleza? Vai atrapalhar Vamos lá, vamos Cadê o outro cadáver aqui? Vamos ver o outro cadáver aqui Tem uma pistolinha O foda é que eles me deram muito tiro, né, galera? Me deram muito tiro Aí Eu dei mole, né? Eu dei mole ali Realmente eu vacilei Beleza Vamos jogar pra cá Vamos pegar essa parada aqui Vamos jogar pra cá, beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá na moto deles Vamos botar pra encher essas paradas aqui Na moto deles aqui, ó Vamos botar pra encher aqui Cadê? Ih, opa Tem até um Essa moto aqui é a minha, porra Caralho, tá cheio de De animais aqui, galera Que isso? Tá florido aqui, cara Tá florido Hum, agora sim, galera Agora sim Vamos desvaziar aqui Beleza Joga pra cá Facão, hein, galera Facão é facão, né? Facão é facão Essa parada aqui, cara O que eu vou fazer? Vou Vou usar aqui Vou tirar aqui Vou botar pra cá Beleza Pistolinha, galera Pistolinha aqui Esse alumínio eu vou deixar Cara, um alumíniozinho Não vai fazer diferença nenhuma aqui não, galera Não vai fazer diferença nenhuma não Aqui não Vamos botar pra cá Vamos ver essa Caraca, tem muita porra de veada ali, cara Muito mesmo Se tivesse raposa ali Ia ser top, hein, galera Ia ser top Vamos beber aqui, ó Vamos jogar pra cá Vamos ver se enche Vamos ver se enche as quatro aqui Não encheu as quatro Beleza Vamos jogar pra cá certinho Vamos na disciplina aqui Certinho aqui, ó Pra gente Pá, beleza Show Aí sim, galera Opa, um baúzinho aqui Bauchita, galera Bauchita Vamos jogar aqui no lugar dessa tinta aqui Vamos jogar aqui no lugar dessa Dessas frutas aqui Beleza Show de bola Toma bonito na parada, hein, galera Toma bonito na parada Vamos ver a outra moto aqui, ó Nós já pegamos outra moto Essa outra moto aqui nós já vimos já Cadê, galera? Cadê? Cadê as paradas aqui? Ih, rapaz Não tem mais nada aqui pra dropar aqui Pô, que parada Michuruca é essa, galera? Que parada Michuruca, hein? Curti não Curti não Está maneiro Vamos na nossa moto aqui Vamos colocar Vamos colocar Bauchita aqui Vamos botar essa parada aqui O combustível, galera Eu vou pegar Quando eu invadir lá Eu vou pegar e E vou colocar logo o facão aqui Vamos botar aqui Eu gosto do facão, galera Eu gosto do facão Não tem jeito O que eu vou fazer? Vou jogar pra cá essa parada aqui, cara As armas se eu perder Eu Eu não perco Vamos botar Bauchita onde é Vamos botar aqui na Na parada d'água Estamos cheios de água mesmo Vamos lá Vamos chegar na parada Na disciplina lá, galera Vamos que vamos Botar aqui na pedreira Que eu vou invadir Que isso tudo aqui, mano Se eu perder tudo aqui Que se dane Não pode vir aquele big, né O big está perseguindo, galera Está muito difícil Deixa no comentário aí O que vocês acham Que está acontecendo, cara Na floresta Na pedreira O big está carne de pescoço, hein, galera Está carne de pescoço Beleza Vamos lá Vamos ficar esperto aqui, galera Porque a gente vai A gente vai ficar aqui no cantinho Esperar o zumbi vir E Eu já vou jogar ali A parada pro Nosso tanque, né, galera Pra abrir espaço ali Vamos lá Vamos lá Não veio ninguém ainda, né Não veio ninguém ainda Vamos lá Vamos jogar pra cá Vou mexer Jogar pra cá Show de bola Ficou bonito aí na fita, galera Agora vem tudo sempre Pelo cantinho aqui De boa Vamos lá Ele se pina aqui, ó Ele veio Cuspiu Tomou uma Duas Três Não vai dar tempo De cuspir aqui não, parceiro Não vai dar tempo De cuspir aqui não Mas é insano Vamos lá Se não vier o big A gente vai direto E nós vamos detonar Essa parada todinha aqui, hein, galera Deixa aqui Com o comentário O que vocês acharam aí Daquela imagem lá Que eu mandei Valeu Deixa aí no comentário aí Eu achei da hora Achei muito massa mesmo Vamos lá Vamos lá A parada de motoqueira É muito bom, cara Muito bom Que porra Você pega muito recurso, cara Muito recurso Tem que dar duas voltas aqui, hein, galera Pra você ter certeza Que o big não vem E mesmo assim Corre o risco dele vir, hein Corre o risco dele vir O jogo tá meio Estou colocando o jogo Cada vez mais difícil, né, cara Tá vendo a galera full aí Aí tá fazendo isso com o jogo Entendeu? Vamos lá Pega ali, ó Agora tem que ser duas só Mete o pé Show Ah, esse aqui já veio lá Beleza, show Vai tomar espadada aí na cara aí Pra ficar esperto Vamos lá, beleza Acorda aqui E aqui agora vem Só esse paninho aqui Eu quero 20 dele Só tá ótimo 20 dele tá ótimo Depois a gente vai pegando E vai eliminando o que tem ali Que a gente não vai aproveitar A gente vai eliminando Vamos lá Vamos por tudo aqui, ó Ó, ficou tudo de novo Beleza Uma, duas Três E agora veio dois grandão, hein, galera Veio dois grandão Show Vamos lá, vamos lá Eles mesmo Eles mesmo se matam ali, né Nesses pulos que eles dão, né, galera Então a gente tem que ficar esperto aí, ó Pra sair, beleza Olha lá Matou, viu Toma aí, ó Sou otário Saca, muita vida ele, mano Que isso É, tubarão tá esperto, parceiro Tubarão tá esperto aqui, ó Não tá caindo no golpe de vocês, não Aí, ó No pulo mortal de vocês, não Vamos lá, vamos lá Vamos comer uma parada aqui Vamos ficar logo 100% full Pra evitar, né Qualquer tipo de problema, né, galera Qualquer tipo de problema Já pegamos vários verdinhos aí Ó, vamos ver o que vem aqui, ó Um outro verdinho aqui, beleza Show Uma, duas O bom desse facão aqui, cara Que ele é rápido, cara Ele é muito rápido Vamos pegar logo esse grandão aqui Esse, essa abominação aí, beleza Vamos lá Mais, que isso Mais um agora Show Arrancamos o cucurucu dele, galera Tá bonito, hein, galera Tá bonito Pegamos um relojão ali Que a gente tem que ostentar, né Botar um relojão dourado no pulso Vamos comer uma parada aqui, galera A gente fica full aqui Porque eu não gosto No lugar, às vezes vem o maluco Metendo bala, né, galera Vem o maluco metendo bala E já viu, né O couro nos verdinhos vem assim, mano É muito top, cara Aí já lotou ali, beleza Já lotou, então a gente deixa sem Vamos pegar só se tiver um cartãozinho Alguma coisa desse tipo aí Nossa moto tá cheia Tá cheia, beleza Vamos lá Mais uma volta Depois a gente parte pra meiuca, hein, galera Mais uma volta Depois a gente parte pra meiuca Tem que trocar nossa arma aqui, hein, galera Tem que trocar nossa arma aqui, beleza Show Ih, já era Não vale nem tempo de abrir a boca, mano Vale nem tempo de abrir a boca Ah, veio o lobo mal aqui, beleza Show E agora Vamos ver aqui, galera Bota outro Vou botar essa parada aqui, beleza Vou botar isso aqui Vamos pegar uma carninha dele ali Vamos pegar uma carninha dele ali Show E vamos lá, galera Vamos até o final de novo Quando voltar na nossa moto A gente começa a partir pra meiuca, entendeu Essa é a estratégia que eu utilizo aí E tem dado certo Muito certo mesmo, cara Tomara que venha motor, galera Aqui nessas caixotes, cara Tomara, tomara mesmo Tem que pegar aqueles eventos Também, né Aqueles eventos que Ajuda demais Geralmente vem um motorzinho Naqueles eventos Pode ser, né Se eu tiver com um dia de sorte A Keper falou que ia ser mais fácil, né Cara, de montar a moto Essas coisas Não estou achando mais fácil, hein, galera Estou achando muito complicado Entendeu Deixa no comentário Quem também está achando complicado aí E vamos que vamos Que aqui nós não dá mole não Aqui a gente é insanidade pura Isso aí Cadê Ó, tem um corpo caído aqui Beleza Show de bola Vamos lá É, galera Agora a gente vai partir pra meiuca Já deu uma volta olímpica aqui Vamos partir pra meiuca aqui Vamos ver o que a gente consegue Aqui na meiuca aqui Ó, já veio um grandão lá, cara Não tomo nem sujo, cara Vamos lá Beleza, show Isso aqui arranca menos vidas, né Do pacão Mas ele é bem rápido, cara Olha isso Ó, já era Não levantou Que isso, rapaz Tá de apelação Aí o cartãozinho, galera O cartãozinho, show O cartãozinho é sempre bom A gente não sabe qual vai ser a utilidade Desses cartões Essa quantidade toda Se a gente vai poder trocar ou não Entendeu Vamos lá Vamos lá Pega aí dois Show Ó Vamos pegar logo isso aqui por trás, galera Vamos pegar logo isso aqui por trás Que por trás a gente arranca logo a vida toda dele aqui Já era Aquele lobinho aí Não faz nem cosquinha, galera Não faz nem cosquinha Beleza, show Come aí Isso aí, galera Isso aí Vamos comer uma senhora aqui, galera Porque Não pode dar mole não, cara Sempre vem uma parada diferente aqui Aquilo ali, aqui Eu quero a raposa Ó, ó Um baúzinho aqui, galera Uma malinha aqui Tem outra malinha ali embaixo ali Vamos lá Vamos lá Tem uma raposinha ali na frente ali Tomara que venha coisa boa Opa Vem uma cachaçinha aí pra gente, galera Vem uma cachaçinha aí pra gente O que a gente vai fazer aqui, galera? O que a gente vai fazer aqui, ó Cara Vou tirar a corda, galera Vou tirar a corda Tomo 100% Vou tirar a corda Aquela roda ali eu já tenho, cara Já completei lá a parada da roda ali Tem outro bagulho aqui Olha quantos Que isso, rapaz Quantos cachotes tem, galera? É muito cachote, cara Olha isso Vamos beber essa água aqui, galera Vamos beber essa água aqui Pô, vou botar aqui, cara Vou botar no lugar do relógio Relógio eu tenho bastante Comida ali Vou deixar ali Qualquer coisa eu vou Ó, outro baú aqui, galera Que isso Rapaz Tá sinistro, galera Vocês tão contando aí Um, dois, três já, né? Três, top Não vem o motor, galera Não vem o motor aqui pra gente Que isso, hein? Três Vamos ver Esse aqui Foi esse aqui mesmo Nós vimos Aqui, ó Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Perto da raposinha, galera Perto da raposinha ali Que meteu o pé Rapaz, quatro Rapidão assim Nada de bom, galera Nada de bom Vamos lá Vamos continuar a nossa Pegada aqui Que é ir por ali Depois a gente vai lá Na outra ponta lá E finaliza o vídeo, valeu? Vamos lá na outra ponta lá E finalizar o vídeo Vamos, vamos Esse daqui é Aqueles fraquinhos Vamos, a gente Cai na porrada com eles aí Beleza, show Já era Eles não dão nada Não vou nem abrir, galera Não vou nem abrir Beleza, não tem nada aqui Pegamos quatro caixotes Um juntinho do outro Não veio no motor Não veio nada de bom, galera Veio nada de moto aí Mas tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo aqui A gente precisa Desse motor, galera Todo mundo, porra Invadindo o frio E tubarão aqui pra trás, galera O que que tá acontecendo? Porra, se alguém tiver uma conta aí Com o gerador aí E quiser, porra Me chamar no e-mail Que tá na descrição do vídeo aí O e-mail LDG Entendeu? Vai ser de boa ajuda aí, galera Valeu? Quanto muito pra apoio de vocês Show Vamos pegar aqui o facão aqui Beleza Vamos pegar isso aqui Vamos pegar esse aqui, galera Vamos pegar esse aqui Porra, se quiser emprestar conta aí pro tubarão Porra, tubarão quer gravar um vídeo invadindo lá, galera Tubarão quer gravar um vídeo invadindo lá Ajuda aí o tubarão aí Ah, não Não acredito que eu fiz essa burrada, galera Não acredito Olha isso Ficou sem roupa agora Complicou, hein, galera Complicou Beleza O porradão dele tira muita vida Já era Já caiu aqui Eu tinha que pegar Eu tenho roupa aqui, galera Eu tenho roupa aqui, ó Ó Ah, moleque Só não tem o chapéu, galera Só não tem o chapéu O chapéu eu não tenho Esqueci de pegar o chapéu dos caras lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse Lobo mau aqui Ih, não fez nada demais com ele, rapaz Não curti não, hein, galera Não curti não, hein Vamos lá Vamos direto aqui, galera Vamos direto Tem outro baúzinho aqui, ó Tá aberto, galera Esse baú tá aberto Eu abri ele também Essa malinha aqui Abri Vamos pegar essa porra toda aqui, galera Vamos pegar essa parada toda aqui Vamos ver se tem outro baúzinho aqui É que tava tudo junto mesmo Não tem jeito Vamos jogar a corda pra cá Vamos comer essa lata aqui Beleza, show Vamos jogar aqui no lugar do vazio aqui Essa tintazinha aí, galera Vou jogar aqui no lugar dessa Não, essa parada ali não Essa parada tem um pouco Vou deixar essa tintazinha pra lá, galera Vou deixar essa tintazinha pra lá Beleza, show Vamos descendo aqui direto aqui, galera A gente vai pegar Vai encerrar nosso vídeo aí, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau